e fala galerinha mais uma box aí para eventos aí e se alguém quiser vou disponibilizar download aí na descrição do vídeo beleza e é para quem não sabe aí a caixa do a drop do pub g beleza aí no jogo ela funcionando o inventório bugado para variar né esse é louco aí está aí funcionando não procurei o drop dela não ativei ela como box por isso ela drop assim ainda não dropa item nenhum é só configurar a beleza galera espero que gostem deixa o like se inscreve no canal aí para dar uma uma ajudada aí beleza valeu tamo junto abraço